E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano e nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise técnica da Elrond. Se você gostar do vídeo, peço que você contribua com o canal deixando o seu like. E se você for novo por aqui, convido você a se inscrever para continuar acompanhando as análises, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo. Pessoal, estou com a Elrond aberta aqui em um gráfico diário. A gente viu que nessa queda que o mercado teve nos últimos dias, a Elrond veio fazer uma mínima aqui em 224 dólares. Respeitando aqui essa região que a gente considera uma região de suporte importante para o preço da Elrond. Ela não chegou a se projetar aqui para baixo. Nessa região a gente tem alguns topos aqui, tá vendo? Um, dois topos, três topos e depois ela formou alguns fundinhos aqui dentro dessa região. Considera essa uma região de bastante relevância. No último vídeo que eu trouxe aqui no canal da Elrond, ela já estava ensaiando aqui um movimento de correção. Havia até comentado que ela estava sendo negociada bem em cima da média móvel de 20 períodos. E ela costumava tocar a média móvel de 20 períodos e se projetar para cima, tá vendo? Média móvel de 20 períodos sendo uma região de suporte importante sempre para o preço da Elrond. O fato é que como ela rompeu para baixo agora com uma agressividade importante, a gente vai ver a média móvel de 20 períodos então sendo agora uma resistência para o preço da Elrond. O fato é que a gente tem que olhar para baixo ainda aqui na Elrond porque a gente sabe que ela pode se projetar indo um pouco mais para baixo. A gente também não vê sinal de perda de ímpeto vendedor aqui nos indicadores. Olha com que agressividade aqui desse movimento vendedor no alçomucilator. A gente vê aqui no índice de força relativa que a Elrond nem acessou ainda uma região de sobrevenda. Não estou querendo dizer aqui que isso vai acontecer. O que fico atento aqui e sou cauteloso é porque isso pode vir a acontecer, ela pode ainda dar mais algumas agulhadas para baixo e acessar essa região abaixo dos 30 pontos aqui no indicador. Nesse momento ela está aqui em 36 pontos. No MACD a gente também não observa ainda uma perda de ímpeto vendedor. A gente vê que as barras vendedoras elas estão se abrindo aqui com uma agressividade notável. E as duas linhas exponenciais curta e lenta com essa movimentação elas acabam se distanciando uma da outra. E por enquanto nem sinal então de arrefecimento aí nessa força vendedora. Eu acredito que a gente está vivendo uma janela de oportunidades no mercado cripto super importante. O mercado cripto entrou aí em um contexto de medo extremo. Estou aqui com o indicador de medo e ganância aberto. A gente está em 16 pontos no dia de hoje. A gente está fazendo uma mínima aí dos últimos três meses nesse indicador. E a gente sabe que assim o mercado galera ele é complicado. Porque assim o melhor momento para comprar é o momento em que há um maior nível de incerteza. Geralmente os preços eles são melhores nesse momento. Então nesses momentos. Então eu acho que assim a gente está acessando uma janela de oportunidades super importante aqui. Para formação de preço médio e entrada aí nas criptomoedas que de repente a gente ainda não tem posição. E considero essa movimentação da Elrond uma movimentação interessante. E que pode estar dando aqui oportunidade para quem ainda não alocou um capital nela. É uma cripto que tem bastante potencial. Que tem um espaço para valorização bem grande. A gente tem um alvo técnico ali em 629 dólares. Mas acho que ela pode ir até além disso. Caso a gente dê sequência nesse ciclo de alta aí das criptomoedas. Então não estou recomendando que você compre Elrond aqui. Mas se você for comprar o mercado está muito volátil. Não entra com o seu capital todo de uma vez. Separa aí umas 3, 4 partes desse dinheiro que você tem disponível para investir na cripto. E aí você faz umas 3, 4 entradas em regiões diferentes. Assim você consegue formar um preço médio interessante para você. A gente tem que ter bastante cautela. Porque como falei, o mercado está muito volátil. O fato é que a gente também tem que ter coragem nesses momentos para poder comprar. Se a gente ficar também só comprando quando o mercado está otimista. A chance da gente se dar mal com isso é grande. E tem que ser corajoso para comprar na hora que está todo mundo com medo mesmo. Eu não acredito que nós chegamos aí num fim de ciclo de valorização das criptomoedas. Mas creio que a gente ainda está longe disso. Mas essa é só a minha opinião. Posso estar certo? Posso estar errado também. Vou colher bons frutos se eu estiver certo. E vou me dar mal se eu estiver errado. Então é importante que você também faça as suas avaliações aí. E tenha a sua própria opinião para você tomar as suas próprias decisões. Tá bom? Bom, estamos bem atualizados em relação a Elrond. Eu vou estar atualizando ela aqui nos próximos dias. Se você gostou do vídeo, eu peço que você contribua com o canal deixando seu like. E se você for novo, convido você a se inscrever para continuar acompanhando as análises que eu trago aqui. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.